Então, como eu amo limão, eu como limão todos os dias. Esse aqui é bem grandão. Então, eu cortei em quatro pedaços. Vou colocar o caldo aqui. E o espremedor de limão, que eu amo, que eu amo muito é esse aqui. Ele sai todo o suquinho. Você coloca o limão aqui. No caso, se for pequenininho, você coloca inteiro, metade. Esse eu tive que cortar para entrar aqui. Então, você vai apertando assim, ó. Vai saindo todo o suco. Aqui na caneca. É muito bom assim, espremedor. Porque apertar limão assim, só com a mão é um saco, né? Às vezes fica o caldo para trás. E esse aqui, ó, ele dá bastante pressão. Ele sai todo o caldinho. E aí, ó, ele tem, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.